Segue internado na unidade de terapia intensiva do Complexo Municipal de Saúde Gentil Filho Jhonilton Lacerda de Araújo, que foi atingido por um disparo de arma de fogo durante uma tentativa de assalto no último sábado por volta das 19h na Avenida Senador Alexandre Costa, no bairro Vila Lobão. Jhonilton está precisando urgentemente de sangue para continuar vivendo. Por isso, os familiares solicitam a quem possa fazer doação que se dirija ao Emomar Caxias. Enquanto isso, os trabalhos de investigação da polícia continuam, mas ainda não foi possível chegar ao autor do disparo que atingiu Jhonilson.